também, junto com a gente. Legal. O Alice também, que é um monólogo, tá recuperando teu trabalho. É. Que tu pretende desenvolver agora. Porque bastante tempo depois estreou em 2009, né? 2009, o Alice. E eu fiquei com ele em cartaz até 2010, aí quando eu me mudei pra São Paulo e levei o trabalho pra lá. Aí fiquei dois meses em cartaz lá e foi muito legal. Aí depois disso muitas coisas, né, aconteceram na vida de todo mundo. Todo mundo, inclusive, trabalhou bastante com dança. Então isso também é uma coisa que tá refletindo no nosso trabalho agora, físico, né, corporal. E o Alice, ele... Enfim, ambos esses espetáculos o grupo nunca... Eles não pararam, assim, de se apresentar naquela época porque a gente deu fim a eles. Eles ficaram com essa reticência, assim. Então agora finalmente a gente consegue retomá-los e a gente tá muito contente por isso. Uma questão importante no Alice, em todos os espetáculos de vocês, mas talvez no Alice seja mais marcante, como eu já havia comentado. A fronteira entre plateia e palco acaba se diluindo, a plateia participa. Como se dá no Alice isso? O Alice, esse espetáculo, quando eu comecei a criar ele, eu tinha muito essa questão, assim, de como fazer um espetáculo em que a plateia se sentisse mais envolvida sensorialmente. E aí, bom, no final das contas é um espetáculo redondo, com uma cena bem intimista, onde a plateia tá sentada ao redor e as pessoas participam de diferentes formas, assim, do espetáculo, inclusive comendo e bebendo coisas que são servidas nesse banquete de desaniversário ou a hora do chá de Alice, assim. E aí, nesse trabalho, a projeção de vídeo, a gente trabalhou com ela vinda do teto, então, ela é sobre o piso, onde as pessoas também estão sentadas nesse piso. Legal. E então, tem essa coisa que as pessoas estão mais, estão participando de um jogo de cartas, etc. Assim, é bem divertido. Legal. Bom, o Alice e o Tereza, o Aquário, de 13 a 16 de março, no Renascença. Isso. É legal explicar quem participar do financiamento coletivo pelo site, pelo Catarse. Tem contrapartida, ganha ingresso, o que mais? Então, a participação no Catarse é justamente essa, comprar o ingresso antecipado e ganhar um bóton ou também tem, a gente está colocando ali fotografias do Bruno Goulart Barreto, impressas em Fine Art, que também é uma opção das pessoas adquirirem com número limitado de cópias. Há também a ilustração da Thalita Hoffmann, do Cartage Alice. E a gente também está abrindo para cotas de patrocinadores que quiserem empresas, que quiserem divulgar a sua logomarca, o seu nome, junto à companhia, no nosso site. E também vou ter o espaço do foieiro do teatro disponível para divulgação. A gente também vai projetar o agradecimento aos patrocinadores no final do espetáculo. Legal. E aí é isso, todo mundo que participar do Cartage, na verdade, ganha alguma coisa além dos próprios ingressos para assistir os espetáculos. Vai estar participando. Que isso é o que a gente quer. Independente se as pessoas, enfim, comprarem seus ingressos através do Cartage ou se comprarem na bilheteria, vão, a gente vai estar apresentando lá no Renascença, 13 e 14 Alice, 15 e 16, Tereza e o Aquário, sempre às 20 horas. É de quinta a domingo. Maravilha. Obrigado pela tua participação aqui no programa, Cice e bons espetáculos, boa campanha também do Cartage. Obrigada. Legal. Bom, quem quiser participar, tanto público quanto empresas, pode entrar em contato www.companiespaçoembranco.wordpress.com Lá tem um link também direto para o Cartage. E no próximo bloco, vamos falar sobre circo. Não saia daí.